Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer para vocês todos os personagens do Streets of Rage 3, que está no Streets of Rage 4. Após vocês acumularem 1 milhão e 200 pontos, vocês vão disponibilizar os últimos personagens que são o Axel, a Blaze, o Dr. Zen, o Skate e o Shiba. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha e se vocês ainda não me seguem, segue aí para acompanhar os próximos vídeos. Até mais, valeu e tchau!